E aí, eu sou o Bruno. Seja bem-vindo ao meu canal, tenha um ótimo vídeo e assista até o final porque no finalzinho eu vou falar uma coisa que nem todo mundo sabe. Pra você que quer fazer aulas de bateria online comigo, vai ter um link aqui embaixo que eu explico como funciona essa mentoria. Clica lá que você vai se surpreender com o vídeo. E agora um bom Drum Cover! Clica lá que você vai se surpreender com o vídeo. Se inscreva. 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 Se inscreva.